Presidente, por favor, faz 70 anos que eu ouço dizer rouba, mas faz, acabou. Agora faz sem roubar. 70 anos. Presidente, o senhor vai comentar com a flexibilização do teto de gastos? Como é que é? Flexibilização do teto de gastos privaculhados, também dependendo da casa civil e alguns militares. Para você entender, temos um orçamento, tem as despesas obrigatórias, já estão subindo. Eu acho que daqui a dois, três anos, vai zerar a despesa discricionária, é isso? É isso? Isso é uma questão de matemática, nem preciso responder para você. Isso é matemática. Isso é matemática, não vou responder para você. Eu vou ter que cortar a luz de todos os quartéis do Brasil, por exemplo, se nada for feito. Já tinha que responder. Outra pergunta aí. Presidente, a Michelle Bachelet é ex-presidente do Chile e representante da ONU, ficou duramente o seu governo, o que o senhor quer dizer? A senhora Michelle Bachelet? A única coisa que tem em comum com ela é a minha esposa, que tem o mesmo nome. Fora isso, fora isso, meus pês a Michelle Bachelet. Elas perderam a briga na agenda ambiental, igual o Macron quis fazer com a nossa soberania aqui. Ela agora vai na agenda de direitos humanos. Está acusando que eu não estou punindo policiais, está matando muita gente no Brasil. Essa é a acusação dela. Ela está defendendo direitos humanos de vagabundos. E ela diz mais ainda, ela critica, dizendo que o Brasil está perdendo seu espaço democrático. Senhora Michelle Bachelet, se não fosse o pessoal do Pinochet derrotar a esquerda em 73, entre ele e seu pai, hoje o Chile seria uma Cuba. Eu acho que não preciso falar mais nada para ela. Parece que quando tem gente, que não tem o que fazer, com a senhora Michelle Bachelet, vai lá para a cadeira de direitos humanos da ONU. Para saber, dona Michelle, só um pouquinho, tá? Foi decidida essa questão, está a ponto final, está resolvida a questão. Já está definida essa questão, já está decidida. O secretário Carlos da Costa, o ministro Paulo Guedes, disse... Esse caso, o prejudicado vai no MP, onde ele quiser, e diz o que ele viu de errado no governo lá e pronto, está no processo. Mais nada a falar sobre isso aí. O PGR, presidente. Hã? O PGR. O PGR, eu espero que de hoje para amanhã, espero que de hoje para amanhã, nasça a criança aí que está, já está com nove meses, nove meses e meio. Isso aí, presidente. Eu falei grande chance, eu acho que você entendeu o que eu disse. O que é grande chance? Quando eu jogo na Mega Sena, eu sempre tenho grande chance, não acerto nenhuma. O veto, o limite é amanhã. Já ontem foi discutido com o Centrão, discutir com o Centrão e está fechando a questão aí. Você sabe o que é o Centrão ou não? Paulo Guedes. Paulo Guedes. Está sabendo mais do que vocês, hein? Valeu, valeu. Não é arejada na APF. Não é arejada na APF. Tudo tem que ser arejada. O que eu falei para o cara da Folha ontem, tudo pode ser arejado. Tudo. Daí ele botou a APF. Até na minha casa, quando eu estou arejada aqui. Abro cortina. O Jornal Nacional completa 50 anos. Qual que é a mensagem que o senhor deixa? O Jornal Nacional 50 anos? A TV Globo, se não me engano, nasceu em meio. Olha só. Olha a imprensa brasileira. Vocês falam tanto em ditadura, né? A ditadura, elas se primam, entre outras coisas, por fechamentos de jornais, rádio e televisões. A TV Globo nasceu em 65. É uma imprensa, então, ditatorial, pô. A Veja nasceu em 68. Agora o Jornal Nacional se prestou hoje em dia. Como não tem mais teta, não estão mamando mais, não tem mais propaganda oficial do governo, o esporte devem atacar. Não vão conseguir. O couro aqui é grosso. Não vão conseguir. Tá certo? Em relação ao Eduardo Bolsonaro, como é que tá? Como é que é? O que é o Datafolha? 70% contra a rejeição do deputado Eduardo? Como é que é? Datafolha? Olha, pelo Datafolha eu não sou presidente. Pode rir, pessoal. Vamos rir aí. Vamos rir aí. Eu acredito mais em mula sem cabeça, saci, perené e papai não, do que o Datafolha. Outra pergunta. Não tem mais graça falando Datafolha aqui. Datafolha não. Datafake. Datafake. Outra pergunta. Presidente, a expectativa com a reforma da Previdência hoje? Eu espero. Tá tudo certo. Eu tenho conversado com o Davi, com alguns senadores. Tá tudo certo. Se Deus quiser, vai em frente. É uma reforma realmente salgada, reconheço. É quase que fosse uma quimioterapia. Mas se não fizer, todo mundo vai ficar sem receber num curto espaço de tempo. Tá? É melhor um passo na mão do que dois voando. Infelizmente, infelizmente. Gostaria que não fossem obrigados a fazer isso aí. Mais alguma coisa? Pô, pessoal. O pessoal aqui tá se divertindo. Mais uma pergunta aí. Só mais uma. Você não tá filmando? Não. Mais alguma coisa? Uma pergunta. Tô filmando. Eu não posso falar homem nem mulher. Pode ser um transexual também. Então, não me bota em fria. Não me bota em fria. Eu não sou igual a você. Você tá discriminando os homossexuais. Eu não sou igual a você. Pode ser qualquer um. Eu não falei... Se você pegar a fita de ontem, né? Que eu falei até... Eu falei no jogo de xadrez. O jogo de xadrez, tá certo? O peão, não sei o quê. E que a rainha... Quem seria a rainha, né? A pessoa mais importante. Não vai fazer parte do meu governo. Mas vai fazer parte do destino do Brasil. É o PGR. Eu falei, rainha, que pode ser homem. Pode. Por enquanto, todo mundo não para aí. Só depois que nasceu. No meu tempo. Você só sabia os sexos da criança. Depois que ela nascia. E era homem até morrer. Hoje em dia é que o pessoal quer mudar esse negócio aí. Quando uma mulher tá grávida, hoje em dia tem ultrassonografia, não é isso? Vê lá que tem um bigolim lá. O quarto é cor de rosa ou azul? Qual é que é? Vão comprar roupa azul ou cor de rosa? Tem um bigolim lá. Azul, né? Azul. Hoje mudou isso. No meu tempo, era assim. Então, a PGR, acho que você perguntou, tá em aberto ainda. Enquanto não bater o martelo, tá em aberto. Tudo pode acontecer. Mais uma coisa? Tô indo pra onde? Anapes. Anapes. Dar uma voada no KC390, mais um avião nosso. Aí eu orgulho da empresa brasileira. Fazer. Não vou cobrar nada pra fazer a propaganda do KC390, não. Então, presidente, aproveitando a sua analogia de ontem, o senhor falou que o Paulo Guedes é o cavalo, o chefe do Oroba Torre. Qual é a outra torre? Qual é o outro cavalo? É uma figura de linguagem, né? É uma figura de linguagem. Comparei. É porque o Paulo Guedes, no jogo de xadrez, é uma pessoa importante. Porque é da economia. Sem economia, o Brasil quebra. Sem justiça, é a mesma coisa. Que se eu botasse o nome de mulher pra cavalo, por exemplo, a senhora ia falar que eu tava discriminando, atacando as mulheres. Eu não botei lá a Damares, nem a Teresa Cristina. Se bem que elas são... Elas valem por 10, hein? Cada uma delas vale por 10. Posso ir embora, hein, pessoal? Valeu. Obrigado. Até mais.